E agora, ao vivo de Salvador, a repórter Priscila Machado tem mais informações sobre a reunião da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Também hoje, aqui nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff assinou mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, medida provisória que autoriza para a safra 2011-2012 o pagamento de valor adicional ao benefício do Garantia Safra, além também de ter assinado um decreto que aprova o regulamento do Fundo de Desenvolvimento no Nordeste. Em discurso aqui na Sudene, no Conselho Deliberativo, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país não tem mais direito de deixar a seca se transformar em um flagelo e que governos federal, estaduais e municipais devem trabalhar juntos e não de forma isolada. A presidenta Dilma também disse que são necessárias ações estruturantes para combater a seca, que ainda há muito o que se enfrentar na seca, que segundo ela, deve se prolongar até os próximos meses iniciais de 2013. A presidenta também garantiu que o programa de distribuição de milho, subsidiado pelo governo, que é feito pela Conab, deve ser aperfeiçoado. Essa distribuição de milho é importante para os agricultores, porque o milho é a principal fonte da ração que é dada aos animais. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila, ao vivo, direto de Salvador. Obrigada pelas informações, Priscila, ao vivo, direto de Salvador.